Música Mas, se não entrar em paz, eu ainda me enxergo, seguir meu destino, nos retornar a boca aqui dentro, não podemos copiar nossos planilhos, não podemos copiar, se a história não for só um minuto, sem tudo nenhum pra dar, mas, se a história não dá mais, A Bíblia mata um monte, talvez com medo de querer, mas, não vem, a cor não se esconde, é bem silêncio, pode sofrer ao longe, não se pode, não se pode, não se pode, não se pode, só emprega-se, Música 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 Música